Se entregou em um batalhão da polícia militar o casal suspeito de abandonar um feto em uma caixa de sapato em uma lixeira em Montes Claros. De acordo com a PM, a mulher de 21 anos e o homem de 22 procuraram a polícia depois que imagens de circuito de segurança que mostram o momento em que o feto é deixado fora, foi jogado fora, foram divulgadas e você vai acompanhar agora. Balança! O casal procurou a polícia depois que as imagens de câmeras de segurança foram divulgadas. Segundo a PM, eles contaram que ficaram assustados e com medo de serem reconhecidos e por isso resolveram se entregar. Na delegacia, a mulher disse que esta foi a primeira gravidez dela e que o aborto foi espontâneo e sem saber o que fazer, ficou apavorada e chamou o pai da criança. Foi então que o casal resolveu colocar o feto dentro de uma caixa e abandonar em uma lixeira na rua. O vídeo mostra o momento exato em que o casal passa pela rua Levindo Dias, no bairro São José. Era por volta de 8h30 da noite. Repare que o homem é quem coloca a caixa na lixeira e em seguida, junto com a companheira, sai tranquilamente. Cerca de duas horas depois, uma pessoa em situação de rua encontra o embrulho. Outro chega e juntos eles reviram o objeto. Quando percebem que se tratava de um feto, largam a caixa no chão e vão embora. A polícia militar foi acionada no dia seguinte por pessoas que passavam pelo local. No local, os policiais ainda pararam com um feto de sexo feminino, aproximadamente mil centímetros, ainda com cordão umbilical e parceiro. Ele estava enrolado em papéis tipo de padaria e dentro de uma caixa de calçados. A polícia civil foi chamada e o feto foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Montes Claros para a perícia. O casal é de outra cidade, mas trabalha em Montes Claros. Segundo a polícia, a mulher passou por consulta ginecológica para avaliar se precisa ser submetida a algum procedimento. A polícia civil abriu o inquérito e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios. É um caso que assusta, né? Mas aconteceu, isso é verdade, tá? Em nota, a polícia civil informou que o casal foi ouvido e liberado, porque ainda não é possível tipificar o crime que cometeram, já que o homem e a mulher alegam ter sido um aborto espontâneo. Ainda segundo a polícia civil, após a conclusão dos trabalhos de investigação, outras providências poderão ser adotadas. Pois é, vamos aguardar, né? Vem pra cá, se acompanha no Balanço Geral, recadinho pra você, põe na tela. A Trajeto Móveis tem os melhores móveis office e home, ambientes agradáveis que refletem a sua personalidade, beleza, bem-estar, conforto e ergonomia. Projetos sob medida, melhores preços, facilidade de pagamento e melhor pós-venda. Soluções que superam expectativas. Trajeto Móveis, os melhores passam por aqui. Vamos seguindo com o Balanço? Vem pra cá, gente, ó. E a partir de amanhã, começa a valer medidas mais restritivas pelos próximos 10 dias em Montes Claros, viu? Entre as restrições do decreto publicado ontem à noite, está um toque de recolher entre 10 e meia da noite e 5 horas da manhã. As medidas são para conter o avanço do novo coronavírus. Mais 5 mortes e 217 casos de coronavírus foram registrados. A taxa de ocupação de leitos clínicos chegou a 91% e a de UTI adulto a 70%. Ah, meu Deus do céu, se o pessoal não conter, não vai ter jeito não, tá? Balança. O novo decreto foi anunciado ontem à noite e começa a valer a partir de amanhã. Durante 10 dias, fica proibido o funcionamento de quaisquer atividades econômicas, assistenciais, culturais e religiosas. Entre 10 da noite e 5 da manhã. A circulação de pessoas e veículos também está proibida. O serviço de transporte coletivo urbano será suspenso de 10 e 15 da noite às 5 horas da manhã para embarque de passageiros. Supermercados e similares, lojas de conveniências, bares e restaurantes também ficam proibidos de abrir entre 9 e meia da noite e 6 da manhã. O decreto em Montes Claros proíbe também o funcionamento dos clubes recreativos e de serviços, das casas de festas e eventos, shows artísticos e musicais. A realização de cultos e demais eventos religiosos só pode acontecer com a participação de, no máximo, 20% dos lugares existentes. Os estabelecimentos que descumprirem as normas serão multados. A fiscalização será feita pela Guarda Municipal. Os locais reincidentes podem fechar cautelarmente por 10 dias. As medidas são para conter o avanço do novo coronavírus. Mais 5 mortes e 217 novos casos de coronavírus foram registrados. A taxa de ocupação de leitos clínicos chegou a 91% e a de UTI adulto a 70%. Obrigado. Obrigado. Obrigado.